Vocês vão ver um formigueiro de gente Um de nós irá na frente, só aquele não pode ver Eu nesse dia deixarei tudo que é meu E o que o mundo não me deu pra outro lado pertencer Peço desculpa pra vocês, os meus amigos Se um dia falei consigo e magoei sem perceber Eu não sou justo, reconheço os meus defeitos Ninguém de nós é perfeito, por mais que procure ser Só Jesus Cristo é perfeito e poderoso Veio doutrinar seu povo, pra seguir o exemplo seu O caminho do saber que há que servir a Deus Não guardo mágoa das pessoas que me ofendem Porque sei que não entendem o meu modo de pensar Muitos ofendem dizendo palavra ex Não vê que o trabalho é o mesmo Agrada e desagrada O mundo é cheio de gente de toda espécie Uns procuram fazer preces Outros roubar e matar Em Jesus Cristo Que é o filho de Deus Nasceu, cresceu e morreu Não conseguiu consertar Agrada e desagrada Agrada e desagrada Agrada e desagrada